No Jornal da Manhã, comentário de Rodrigo Constantino. Bom dia, Constantino. Bom dia. Bolsonaro nunca foi unanimidade entre os liberais. Ao contrário, vários sempre deixaram claro que era preciso aturar o capitão porque a alternativa concreta era a volta do PT ao poder. A proximidade com Paulo Guedes deu um aval importante, um verniz que faltava e uma esperança muito forte aos liberais. Mas muitos se mantiveram céticos com esse casamento. E esse foi o tema da coluna de Merval Pereira neste Domingo no Globo. No fundo da alma, Bolsonaro não mudou a maneira de pensar, apenas adaptou-se às necessidades eleitorais do momento, disse. Há um fator pragmático, sem dúvida, mas até que ponto o presidente está mesmo convencido da importância do liberalismo para o país e para o seu governo? Merval continua. Mas não é por acaso que ele volta e meia repete que gostaria de não ter que fazer a reforma da Previdência, mexendo no que considera direitos adquiridos, a favor dos quais sempre votou, contrário às reformas apresentadas pelos governos antecedentes. A intervenção no preço do óleo diesel aconteceu também por cálculo político. Nunca é bom esquecer que Bolsonaro estava apoiando a greve dos caminhoneiros no governo Temer, ao lado dos manifestantes que pediam a volta dos militares ao poder. Era um grupo pequeno, mas que chamou a atenção e foi ganhando novas dimensões com o decorrer da paralisação. Congelar preços para evitar uma greve de caminhoneiros, que foi fomentada pelo próprio bolsonarismo no passado recente, manter a TV Brasil, da EBC e demais estatais, como até os Correios, rejeitando privatizar um monte de vacas sagradas, dar décimo terceiro para o Bolsa Família, conceber passaporte diplomático para os filhos, perseguir ou intimidar todos os críticos na imprensa e também nas redes sociais, até aqueles da direita. Alguns começam a se perguntar até onde deve ir o pragmatismo para derrotar o PT, até porque o PT foi derrotado e quem está no poder é Bolsonaro e sua turma, que carrega junto não só a ala liberal e a militar, mas a ala ideológica, influenciada por figuras como Olavo de Carvalho e Steve Bannon, um nacional populista autoritário que nem Trump quis manter por perto. Guedes, depois de mostrar constrangimento e responder aos jornalistas com um silêncio ensurdecedor sobre a medida populista do diesel, disse que com conversa dá para resolver as coisas. Mas será que dá mesmo? Se Bolsonaro admite nada a entender de economia, por que não consultar antes o seu posto Ipiranga, em vez de anunciar a suspensão de um aumento de um preço de uma commodity? Será que Bolsonaro de fato escuta os liberais? É essa pergunta que cada vez mais gente vai fazer, inclusive no mercado financeiro. E dessa resposta depende o futuro do Brasil e do próprio governo Bolsonaro.